Salve rapaziada, beleza? Eu comprei um microfone novo e eu não vi que ele ficou meio estourado, mas dá pra assistir o vídeo tranquilo, beleza? Não esqueça do teu like, ótimo vídeo, tamo junto, aquele abraço! Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleragem, tudo certo? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PESMO BY 2020. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e para quem é meu inscrito, toca aqui. Deus abençoe o teu dia que você consiga tirar os melhores jogadores nesse empresário especial, rapaziada. Tamo junto, então é nóis. Galera, vocês estão vendo aqui que esse daqui é meu time. Já falando para vocês também, rapaziada, que aquele aplicativo que a gente usa para a gente poder ver os jogadores lá até que o overall eles vão, por enquanto não está funcionando, cara. Eu não sei, já entrei hoje de manhã cedo, mas não deu-se muito certo. Mas eu posso já adiantar para vocês que o The Light ou o The Reach chega a 99 como zagueiro. Então, meu, é muita apelação demais esse zagueiro, galera. Então, vale muito a pena ter o The Light. Então, vamos lá, galera. Esse aqui é o nosso time. Precisamos de laterais. Precisamos aí de zagueiro, né? Imagina se vir o The Reach agora. Muito top, né, mano? Muito bom. Então, esse aqui é meu time. Veio o Neymar aí de destaque, cabelo roxo, rosa, alguma coisa assim. Neymar e as ideias dele, maluca, de fazer os bagulhos, né, mano? Vamos lá, então, rapaziada. Vamos lá. Bom, rapaziada, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que chegou as nossas moedas aqui, beleza, mano? Então, a gente conseguiu aí nossas 350 moedas do Bayern de Monique por cada gol que o Bayern fizesse. Então, a gente acabou recebendo e mais 100 moedas aí, tá? E essa daqui é a do farm que eu estou farmando. Show demais. Então, vamos receber. Depois eu pego isso aqui, galera. Depois eu pego. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês as novidades aí. Provavelmente, você deve ter entrado no jogo de vocês aí. Você deve ter visto já, né? Então, vamos lá. Temos aqui uma box de Legends da Itália, né? Acho que é da Itália. Deixa eu ver. É a série A Team. Mas eu não sei o que o mestre está fazendo aqui, ó. Sei lá como é que os caras funcionam esse aqui. Acho que só os Legends que jogaram na Itália, né? Então, temos aqui o Maldini, temos o Cafu. Esse aqui é o todo, todo. Muito bom. E tem mais um Legends aqui ainda também. Quem é que é esse aqui? Esse aqui é o Stankovic. Então, sim, galera. Eu... Para falar a verdade, isso aqui para mim não compensa, tá ligado? Não compensa esses jogadores aqui. Porque eu tenho os três aqui. Eu já tenho. Só não tenho o Rondarovic. Rondarovic, não. Stankovic. Só esse aqui que eu não tenho de Legends. Beleza? Temos aqui o Flancosti, que é da Itália. Muito bom. Muito top. Temos aqui o Cristiano Ronaldo. Esse Cristiano Ronaldo aqui, eu não sei que nível que ele chega, cara. Mas ele parece ser muito, muito, muito bom, mano. Ele normal já é bom, né, galera? Eu queria... Na verdade, o que eu queria aqui era o Naigolan. Naigolan eu queria. Excelente aí, meio campo aí. Meio de ligação, né? Cara, muito, muito bom esse cara aqui, velho. Apelão demais. Naigolan é muito bom. O Lukaku, eu já tenho. O Lukaku. Tenho vários jogadores aí, galera. Ah, galera, não esqueça também de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar aí, tá bom? Então vamos ver aqui, galera, os jogadores que tem. Deixa eu ver esse atacante aqui. O Belote. Chega até 90 e... Chega até o 25, né? Over 25. Então, quer dizer, nível 25. Então não compensa muito. Imobile também não compensa muito. Esse atacante aqui parece que compensa um pouco, cara. Ele chega até o nível... Qual nível? Até o nível 30, né? Então ele deve evoluir até uns 95. Esse rapaz aqui, ó. Ele é bonzinho, cara. Não é ruim, não. Muito, muito, muito bom. Bom, galera, os melhores aqui acho que é do Naigolan pra trás, aqui pra frente, né? Então... Aqui não importa muito. Estamos aqui também. O pote do Neymar. Da... Jogadores destaques aí da semana. Temos o Neymar. Temos o Benzema. Como que é não? Esse aqui é o Thiago? É o Thiago. Thiago, aí vamos ver se ele tá bom. Caramba, tá apelãozinho aqui, cara. Passa e tá bem bonzinho, cara. É só isso também, né? Só os passes aí que tá mais ou menos. Aqui, ó. Aqui o The White. The Rich. Cara, chega no nível 45. Se eu não me engano, 45, rapaziada. Apelão demais, mano. Você é louco, velho. Imagina se eu tiro o The Light. Vivo, amigo. É... Temos aqui esse atacante aqui também. O Caputo. Será que é bom? Não. É, mais ou menos. Dá pra colocar ali no time de... De farm, né? Temos aqui o Mina. Até esse lateralzinho aqui, ó. Eu tenho ele normalzinho. E ele joga bem, cara. Tem uma velocidade boa. Depois de volume dele fica um pouquinho melhor. É... Ah, temos aqui o Neymar, né? Neymarzinho, cabelo rosa. Cabelinho rosa. Não é o melhor... Não é o melhor Neymar destaque, né? Mas... Tá valendo, né, mano? É... Benzema, Benzema. É aquela coisa, né? Vocês estão ligados também como é que funciona o Benzema. O Benzema também tá bonzinho aqui, mas... Não é aquele atacante que dá pra ter no nosso time, né, cara? Temos aqui o Mina. O Mina chega até o nível 30. Tá bom, né, cara? Deve evoluir bastante aí como zagueiro, ó. Impulsão. Contato físico 94. Mas ele não é muito bom não, hein, galera. Mina. Deve subir demais o Mina. Então vamos lá, galera. Até esse lateralzinho aqui pra mim tava bom, ó. Alex Tedes. Não, tava bom não. É ruimzinho. O que eu vou fazer hoje, galera? Deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Eu vou abrir... Uma de cada aqui. Ou duas de cada, talvez. Pra gente tentar tirar aí os melhores aí, tá, galera? Beijo e já comenta qual foi o jogador que você conseguiu tirar aqui. Pra gente ver, a gente ver nos comentários aí quem levou mais sorte. Se você conseguir tirar um jogador melhor do que o meu, vou dar aquele coraçãozinho top pra você. Tá bom? O que eu falei? Tá bom? Bora lá, então, galera. Vamos lá. Espero que a gente consiga tirar um jogador muito bom aí agora. Deixa eu ver, cara. Eu vou vir aqui, hein. Vamos aqui no Neymar primeiro. Se vir o Neymar, meu amigo, eu vou te deixar aqui. Quero nem ver. Vem, vem, Neymar. Vem que vem, neném. É o bug do vem que vem, neném, garoto. Vamos aqui, vamos. Vamos aqui, vamos. Da Itália. Já sei que não é Neymar. Será que é The Light? Não. É da Lazio? Da Lazio, será? Da Lazio. O que será esse cara aí, mano? Não sei. Assim, olhando assim, não sei quem que é, não. É, meia direita. Meia de ligação direita. Quem que é esse cara aqui, velho? Na moral. Ele é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, né? É esse cara aqui. Vamos ver se ele é bom. É. Mais ou menos, né? Aceleração. É, mais ou menos. Dá pra colocar ele no time. Então, vamos lá agora para o Cristiano Ronaldo. Imagina se vem, Cristiano Ronaldo. Meu amigo, vamos lá. Bug do vem que vem. Neném sempre funciona. Vamos, vem, Cristiano Ronaldo. Vem. Pode vir na Igulan também. Vem, Cristiano Ronaldo. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tô sentindo que vai vir o Cristiano Ronaldo. Da Itália, meu amigo. Claro que é da Itália. Meu Deus do céu. Quem será esse moreno aí? Quem será? Hum, é um velhinho já, hein? Quá? É da Lugrela. Sei lá como é que fala o nome desse cara aqui, velho. Você é doido, bicho. Vamos ver. Atacante. Ah, dá pra colocar no time de farm, né, mano? Vamos falar a verdade? Dá, dá, dá. Não é tão bom assim. Deixa eu ver aqui o negócio aqui, galera. Rapidão. Deixa eu ver que nível que ele vai. Tá no nível 19. Deve ser uma bosta esse aqui. Beleza. Vamos lá de novo pro Ney. Vamos de novo pro Ney. Vamos de novo pro Ney. Que venha o The Light ou o garoto Ney. The Light ou o garoto Ney. Ixi, rapaz da França. Ixi, rapaz. Ixi, rapaz. Ixi. Ah, ah. Que isso? Vamos embora. Pode encerrar o vídeo. Caralho, cozão. Que encerra o vídeo, rapaziada. Pode encerrar. Pode encerrar. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, que isso, mano. Que isso? Respeita. Respeita, moleque negrete, rapaz. Respeita. Monstro demais. Cê é louco? Pode encerrar o vídeo aí já de novo. Que isso, garoto? De novo. Os caras falam, né, Gretchen? Você é muito sortudo. Você só tira os melhores. Fazer o que, né, meu querido? A Konami me respeita, rapaz. A Konami me respeita. É o bug do bem que vem neném, rapaz. Tá aí, ó. Neymar. Show demais. Só falta só o The Light. Só falta o The Light. Vamos lá de novo. Vem o Cristiano Ronaldo agora. Se eu tirar o Cristiano Ronaldo, mano, prometo pra vocês que eu paro o vídeo por aqui agora. Prometo pra vocês. Vem. Vem, Cristiano Ronaldo. Vem. Bate no peito e fala, vem Cristiano Ronaldo. Vem, garoto. Vem. Ó, ó, ó. Olho no lance. Não é. Ó a chuteirinha preta ali, hein, mano. Quem será? Não conheço. Esse cara parece um tio meu, tá ligado? Ah, Belote. Tá bom. Vou virar o 90. Até 25. Não é ruim. Não é ruim, não é ruim. Tá bom. Vai ficar no meu time de farm aqui. Muito bom, muito bom. Agora, que venha o The Light pra fechar com aquela chave de ouro. Chave de ouro, garoto. Vamos que vamos. Vamos. Vou dar uma disfarçada aqui, galera. Vou colocar no Mina. Aí, a Konami vai falar assim, não, ele quer o Mina, tá ligado? Ele quer o Mina. Então, vamos dar o The Light pra ele. Caramba, o Mina aqui. Ó, cabeceio 96. Você é louco. Dá pra colocar o Mina como volante, né, mano? O Mina fica bom ali como volante. Então, vamos lá, galera. Pra encerrar o vídeo agora com chave de ouro. Que venha o The Right. The Rich. Vem. Vem, The Rich. Vem, The Rich. Vem, The Rich. Vem, The Rich. Não veio. Da Inglaterra. Quem será? Goleiro. Vamos colocar a música do JL? Todo mundo tirou esse goleiro, mano. Não aviso. Todo mundo tirou ele, mano. Todo mundo, todo mundo. Show demais. Vamos ver. Que nível que ele chega. Vamos ver se ele é bom. Eu confesso que eu nunca joguei com o Lurie, mano. Ah, mas ele é bom sim, Loto. Ele é ótimo. Excelente. Deixa eu ver que nível que ele tá aqui, mano. Ele tá no nível 1. Vai até o nível 20. Deve chegar ali aos 95 no máximo, né, galera? Então, galera. Vamos lá. Colocar esses malucos aqui no meu time. Pra ver como é que vai funcionar aí. Pra ver como é que vai ficar, beleza? Vamos lá, então, rapaziada. Vou trocar aqui o meu Neymar 97 pelo 94. Tá ligado? Vou colocar ele aqui. Eu não sei se o cabelo do Neymar vai ficar rosa desse jeito no jogo, né? Bom, alterei aqui. Depois vou botar o pano do Neymar, claro. Logicamente. Vamos ver qual que vai ser o melhor desses dois. Deixa eu ver que mais aqui, mano. Que compensa. O Lurie tá 92. Cara, acho que ele tá compensando colocar aqui no lugar do Rondarovic. Porque, mano, o Rondarovic tá frangando demais o meu time, mano. Cê é louco, bicho. Deixa eu ver. É, mano. Ó, o Rondarovic não é tão bom assim, não. E já ganhou aqui espaço e já o Lurie. Seja muito bem-vindo, Lurie. Aí, ó. Até aumentou o over do meu time, cara. Cê é louco. Muito bom. Só faltou o Delight agora, mano. Cê é louco. Ih, chegou esses atacantes aí. Que eu vou tá colocando eles no meu time de farming, né, galera? Vamos montar um segundo time aqui só de jogador destaque. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Eu levei sorte hoje, hein. Tirei logo o garoto Ney. Cabelinho rosa. É nóis, como sempre. Rapaziada, fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. Até o próximo vídeo. Amanhã tem do Lixo ou Luxo. Não esqueçam a série que tá mais top aqui no YouTube. Forte abraço, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Falou. Eu fui. Fiquem todos com Deus.